Como instalar uma coluna de duches? Nível de dificuldade, um martelo. Fácil de instalar e ligar, a coluna de duches fornece um equipamento completo para grande conforto. Uma instalação que combina duches, chuveiro e, por vezes, hidromassagem, com controlo por termóstato. Irá precisar de uma coluna de duches com os seus suportes de montagem, rolo de fita de pintores e buchas adaptadas à natureza da parede. Basta ter uma fita métrica, um lápis, um nível de bolha, um berbequim, um maço de borracha, uma chave de fendas Philips, duas chaves inglesas, uma broca para cerâmica, uma broca adaptada à natureza da parede. Se as entradas de água quente e fria do futuro duches não estiverem equipadas com tampões de corte, comece por fechar a alimentação da água. A coluna de duches assenta sobre os suportes de montagem a fixar na parede. A sua espessura permite-lhe ocultar as entradas de água e as ligações. A cabeça do chuveiro deve ser instalada a cerca de 30 centímetros acima da cabeça. A cabeça do chuveiro deve estar 2,10 metros de altura em relação à superfície dos receptores. O traçado. Para facilitar a marcação, cole fita de pintor alinhada verticalmente com as entradas de água. Determine o eixo de instalação da coluna e marque a vertical na fita. Assinal com um traço a altura da cabeça do chuveiro. Meça a distância entre a cabeça do chuveiro e o suporte de montagem de altura e, em seguida, a distância entre os dois suportes. Assinale as medidas no eixo traçado na fita de pintor. Coloque cada suporte no traçado assinalado e marque o outro ponto de perfuração. Perfurações. Monte uma broca para cerâmica de diâmetro pequeno e, sem acionar o modo de percussão, inicie a perfuração a velocidade lenta. Fure a espessura do azulejo e realize previamente todos os furos com a broca. Monte, em seguida, uma broca correspondente ao diâmetro da bucha e volte a perfurar para aumentar os furos. De cada vez, fure a espessura do azulejo a velocidade lenta e, depois, a velocidade rápida para perfurar a parede. Se necessário, acione a percussão para completar a perfuração. Buchas. Retire a tira de fita de pintor e coloque as buchas manualmente. Empurre com um maço de borracha, tendo atenção para não bater no azulejo. Fixe os suportes com uma chave de fendas para não arriscar forçar a cerâmica, especialmente se os furos estiverem perto do rebordo de azulejo. Em alguns modelos, o fabricante previu uma junta em cada parafuso para evitar infiltrações. Fixe o suporte do chuveiro manualmente no lado direito da coluna. Instale a pilha e, em seguida, ligue o termómetro. Conectar as entradas. Verifique a presença de juntas vedantes na extremidade dos tubos flexíveis antes de os ligar às entradas de água, o azul à água fria à direita e o vermelho à água quente à esquerda. Aperte com a ajuda de duas chaves inglesas. Abra a alimentação da água e verifique se a montagem não apresenta nenhuma fuga. À saída da parede, use um cotovelo em posição alta ou baixa para que o tubo flexível não se dobre em ângulo reto. Colocar a coluna Monte a coluna nos suportes de montagem. Pressione um pouco para baixo para que esta desça nos suportes e fique junto à parede. Verifique a verticalidade e corrija-se necessário com pequenos golpes laterais com a palma da mão. Verifique a instalação movimentando a torneira e rodando a válvula de inversão no chuveiro. Verifique também se a visualização da temperatura do termómetro funciona bem modificando a regulação da temperatura. Altera a posição do botão de controlo da temperatura uma vez por mês, do mais quente ao mais frio e duas ou três vezes de seguida para evitar a fixação de calcário. Um equipamento completo e fácil de instalar para o seu espaço de banho. Um equipamento completo e fácil de instalar para o seu espaço de banho. Um equipamento completo e finishedem às vezes de seguida para Román Leopolda.